Esse é o canal Elipel Flux, a voz da favela Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela Hoje eu vou fazer, pra você dar desestudo Eu vou comer tudo com beco, beco, beco Beco, 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 beco Beco, 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 beco Falma de, falma de comendo, você sabe que o alfa tem Oi, oi tu vai e vem, pai não vai e vem Basta que, basta que tu representa, vá, bolha se jogando pro trem Basta que, basta que tu representa, basta que, basta que tu representa Basta que, basta que tu representa, basta que, basta que tu representa Olha se jogando para depois Vossa que pós-te representou Olha a vinha do cabelo Vossa que pós-te do escuro Olha a vinha do cabelo E se é o GFDC, o alfa do Mandela E se é o GFDC, o alfa do Mandela Hoje eu vou fazer, só você tá deixe-es tudo O GFDC, o alfa do Mandela O GFDC, o alfa do Mandela Usando no mundo, o alfa do Mandela Mamãe, mamãe com medo, você sabe com alfa tem Forma de combiador, que você sabe que eu alfa tem Oi, oi com vai, 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 não vai? Moça que, moça que tu representa, vai, mulher se joga na potência Moça que você representa, moça que você representa Moça que você representa, moça que você representa Moça que você representa, moça que você representa E se é o GFDC O alfa do Mandela E se é o GFDC O alfa do Mandela O alfa do Mandela